Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Paper Mario Color Splash. Eu estou voltando para Port Prisma, eu preciso pegar a Estrela Azul aqui em Port Prisma, preciso pegar a Paint Star, a Blue Paint Star, na verdade a Little Blue Paint Star. Cada hora a estrela tem mais adjetivos aqui. É uma estrela, uma pequena estrela azul de tinta, é isso que eu preciso pegar. Preciso encontrar uma maneira de pegar essa estrela. Eu conversei com o Toad, ele pediu para eu dar uma explorada por aqui, faz tempo que eu não venho aqui para baixo. E eu cheguei aqui com um barquinho, com a Princesa Peach, mostrei para vocês lá no meu primeiro vídeo. O barquinho está aqui, olha só. Que bonitinho o meu barquinho. E vamos dar uma explorada para ver se eu encontro mais alguma coisa interessante. Tem uma placa aqui não pintada, quando eu cheguei aqui eu ainda não tinha um martelo de tinta. Eu não podia pintar essa placa, agora eu posso pintar. Peguei as... Eita nóis! Um Toad escondido! O que é isso? Olha que legal! Eu já tinha passado por aqui, tinha esse barrilzinho, mas eu não tinha visto esse Toad. Esse Toad estava escondidinho, agora que ele apareceu, vamos ver como que ele vai me ajudar. De alguma maneira, ele vai me ajudar aqui e pelo jeito ele vai me ajudar com os objetos de Squeeze. Ele é o Ringer! Olha só! Que legal! Então eu acho que eu vou ter que exatamente, ter que fazer o Squeeze aqui, nesse desentupidor. Encontrei um barrilzinho, agora que ele vai me ajudar. Um desentupidor de pia, ou desentupidor de vaso sanitário. Com certeza vou ter que usar ele para alguma coisa, geralmente é assim. Nesse jogo nós temos alguns... Opa! Outro Toad aqui escondidinho! Esse aqui também não tinha aparecido anteriormente, com certeza ele vai me ajudar com alguma coisa. Esse aí é o Toad que sabe das coisas. Ou seja, quando você tiver alguma dúvida, não souber o que você fazer, você vem aqui e conversa com ele. Então você entra aqui, clica no Yes, no Sim, e ele vai te dar alguma informação. Bom, como eu peguei agora o desentupidor, eu vou ter que usar esse desentupidor para alguma coisa. Eu só preciso achar onde usar esse desentupidor. Provavelmente, depois que eu pegar a estrela azul lá em cima, eu vou lá em cima para pegar essa estrela, eu vou conseguir usar esse desentupidor. Existem alguns objetos, apesar desse jogo ser o Paper Mario, ou seja, o Mario de papel, existem alguns objetos que não são de papel, como por exemplo o ventilador que eu encontrei e mostrei para vocês. O ventilador, ele não era de papel, ele era uma coisa real, né? De metal, plástico, etc. Vocês viram o desentupidor também, ele era feito ali de madeira, borracha, como é um desentupidor normal. Esses objetos reais, que não são de papel, não que o papel não seja real, mas esses objetos normais. Ah, o Y funcionou aqui, estava faltando isso? Então esses objetos normais, você pode squeeze, você pode torcer, né? Espremer ele para tirar toda a tinta dele e para fazer ele virar uma carta de papel. E sempre essas cartas, vindas de objetos normais, essas cartas servem para alguma coisa, que se você não tiver essa carta, você não vai poder passar por algum lugar, você não vai poder chegar em um lugar aí do jogo. Achei uma estrelinha legal, mas tem coisa aqui para eu pintar ainda. Eu já tinha visto essa estrela, eu não tinha conseguido chegar até ela. Temos aqui, parece um Toad, né? Ah, um Toad roxinho! Que legal! Acho que esse é o último Toad roxinho dos três. O Purple Toad é mais um local aqui para eu pintar. Vamos pintar, ver se eu pego só moedinhas, nada de cartinha. Eu achando que eu já ia poder ir para a estrela, esse Toad veio me torrar a minha paciência, ele vai me dar algumas informações com as minhas cartas. Então ele pegou aqui as minhas cartas, ele provavelmente vai me ensinar alguma coisa? Está olhando ali as cartas que eu tenho? É uma boa coleção de cartas que eu tenho, claro! Eu sou um ótimo colecionador de cartas. O que você quer, Rui? Ah... Ah, ele está preocupado, porque ele pegou as nossas cartas e a gente pode ser atacado a qualquer momento e a gente vai ser atacado! Olha só quem apareceu aqui, o Shy Guy! Ele vai... Ah, me lasquei agora! Porque ele me atacou e agora eu não tenho cartas. Agora eu não tenho nenhuma carta. Ah, você está brincando comigo, né? Justamente agora. A gente não tem nenhuma carta de batalha para a gente se defender. O que a gente vai fazer? Epa, espera um minuto! Ele esqueceu! Tem o Battle Spin. O Battle Spin seria... Como que eu vou traduzir isso? É... O Giro de Batalha, alguma coisa assim. Bom, agora eu estou olhando aqui no Gamepad. Então, no Gamepad agora, está dizendo aqui que eu consigo atacar mesmo que eu não tenha nenhuma carta. Eu consigo atacar. Só que para atacar sem ter nenhuma carta, eu vou gastar dinheiro. Repara ali no canto inferior direito da tela que eu tenho mil moedas. Ganhei mais dez moedas, caso eu não tivesse nenhuma. Ele me deu, o jogo me deu mais dez moedas, só que aí eu já tive que gastar as dez moedas que eu ganhei. Então eu fiquei com mil do mesmo jeito. Então eu consigo atacar sem ter nenhuma carta. Se eu chegar em um lugar, em uma fase muito grande, eu gastar todas as minhas cartas, eu tivesse nenhuma carta e for atacado, eu consigo atacar sem ter nenhuma carta. Para isso eu vou gastar dinheiro, gasto dez moedas. E por que chama Battle Spin? Porque aparecem as cartas girando aqui no Gamepad para mim. Elas ficam girando e eu vou clicar em uma. O problema é que pelo jeito... Olha, caiu a flor de gelo. Pelo jeito é aleatório. A carta, até depois que ela... Ai, meu Deus do céu, que droga. Apertei na hora errada. Então aparece uma roda de cartas. Essas cartas ficam girando e eu tenho que apertar na hora certa. Depois, tem um local aqui, uma marcação no Gamepad, onde eu tenho que clicar. A carta passa por ali, eu clico em cima da carta. Depois que a carta passa por essa marcação, ela aparece, porque a carta está virada assim. Eu só vejo as costas da carta. Depois que ela passa pela marcação, ela vira, eu vejo qual carta que é. Mas só vejo depois. Então eu acho que tem que ser na sorte aqui. Como está meio rápido aqui o negócio, não está dando para perceber se eu consigo escolher a carta que eu quero. Eu acho que não. Eu acho que é meio na sorte. Eu clico em cima da carta, vai ser uma carta qualquer. No caso aqui, a carta da Flor de Fogo. Vamos ver se eu aperto na hora certa. Agora sim. Good. Nice. Legal. Já no primeiro, eu já consegui queimar ali o Shy Guy. Bacana. Então é uma técnica nova que eu tenho, que eu não tinha anteriormente. Eu aprendi o Battle Spin. Eu aprendi o Giro de Batalha. Ou seja, mesmo que você não tenha carta nenhuma, você consegue atacar. Claro que fica mais difícil, porque você não consegue exatamente escolher a carta que você quer. É um pouco na sorte aí, né? Dá até para você ficar verificando. Eu estava percebendo aqui na hora que estava girando. Dá até para você ficar decorando as cartas quando ela passa e tentar apertar na hora certa. Mas aí eu não vou poder colocar duas cartas. Como eu posso, eu só vou poder colocar uma carta só. Então não é vantagem você chegar em um local sem carta de batalha. É legal você ter a carta de batalha, tá? Não fica tranquilo. Ah, não, beleza. Dez moedas é baratinho. Eu tenho um monte. Então não preciso me preocupar com carta. As batalhas serão muito mais fáceis se você tiver as cartas de batalha. Então se preocupe em pegar as cartas de batalha, comprar cartas de batalha se você tiver poucas. Porque daqui a pouco eu vou ter que ir para o castelo. Provavelmente vou enfrentar, sei lá, o Bowser, um dos filhos dele, eu ainda não sei. E essas batalhas devem ser difíceis. Então se você não tiver uma boa carta, não tiver ali as boas cartas, você vai se estrepar. Bom, peguei a Estrela Azul, abri uma nova fase. Lembrando, para quem está procurando esse jogo, tem na E-Virtua, www.e-virtua.com.br. A loja é muito confiável mesmo. Se você não tem seu videogame ainda, dá uma olhada na E-Virtua. É um lugar bacana para você comprar pela internet, sem perigo. Compra na E-Virtua, porque vai chegar tudo certinho na sua casa. Dá uma olhada nesse endereço aí, que a loja é realmente muito confiável. Eles entregam no país inteiro. Aproveitando aqui já para pintar tudo, tem coisa sem pintar, né? Que o Shai Gai fica chupando a tinta ali. E agora, acho que pela primeira vez, tem um caninho aqui. Eu não lembro de ter entrado em algum caninho assim nesse jogo. Acho que eu não entrei. Pela primeira vez, temos um caninho. Eita, nós. Eita, nós. O cano está entupido. Olha só. Apertando Y, tinha um retângulo ali no formato de carta. Eu vou ter que colocar uma carta ali. Qual carta será que eu vou ter que colocar para desentupir o cano? Obviamente, a carta do desentupidor. Então, está vendo que a lógica é relativamente simples? Não tem muita dificuldade na lógica aqui. Eu acho que até a primeira vez que eu tive que usar essa carta, a lógica foi um pouquinho mais complexa porque a gente ainda não estava, né? Inteirado, sabe? Olha que legal. Olha que bem feitinho, ó. Está vendo que o desentupidor não é de papel, né? É algo parecido aí com o real que nós temos. Libertei um Toad. Bacana. O Toad tinha ficado preso ali, coitadinho. E esse Toad aí é o líder do Green Hasquist Squad. Ele é do Esquadrão Verde de Resgate. Ah, nossa, esse Esquadrão Verde tem seis membros agora porque o Esquadrão Roxo tinha três membros. Esse Esquadrão Verde agora tem seis. Tem o dobro de membros. E eu vou ter que encontrar, com certeza, eu vou ter que encontrar os seis membros do Esquadrão Verde. Quer dizer, ele está... Essa latinha de tinta sempre tira um barato, né? Porque o Esquadrão de Resgate precisa de resgate. Ah, é sempre isso. Você tem o Esquadrão de Resgate e eu tenho que resgatar o Esquadrão de Resgate. Dá muito certo isso. Bom, eu já encontrei o Esquadrão de Resgate Purple, né? O Esquadrão de Resgate Roxo. Eu tive que salvar os três. Salvei dois. Eu ainda não achei o terceiro... Eita, nós. Tem um Shagai aqui. Eu ainda não achei. Até agora eu não achei o terceiro... Ele deve estar em alguma fase aí que eu ainda não abri. Eu ainda não achei o terceiro... O terceiro touro de roxinho do Esquadrão de Resgate. Agora eu achei o líder do Esquadrão Verde e eu vou precisar achar os seis membros do Esquadrão Verde. Vamos lá lutar aqui contra o Shagai dessa vez. Vamos usar a marretinha biônica, porque essa marretinha é muito difícil de usar. Eu ainda não... Olha lá. Eu ainda não peguei o tempo dela. Acho que eu estou pegando o tempo dela agora. Ela é muito mais rápida. Acontece o mesmo formato ali de você bater, como acontece com as outras marretinhas. Você tem que esperar o círculo preencher, para bater. Só que essa é a mais rápida. Essa marretinha aí... Até porque você pode bater mais vezes com ela. Você bate várias vezes. Se eu não me engano, até cinco vezes com essa marretinha vermelha. Então talvez por isso o tempo é muito menor. Se você tentar apertar no mesmo tempo que você aperta nas outras marretinhas, você não consegue. Você vai apertar depois e vai perder o golpe. É difícil. Olha... Eita, nós. Ai, car... Ai, meu Deus. Voltei pelo cano, caramba. Me assustei ali com os morceguinhos. Eu voltei pelo cano. Não tem problema. Eu entro de novo. É a primeira vez que eu estou indo assim para o underground, né? Para debaixo da terra. É a primeira vez, se eu não me engano, que acontece isso aqui no jogo. Os morceguinhos passaram, não me pegaram. Tem ali... Dois... Shy Guys brincando ali com... Sei lá o que que é ali. Uma bolinha de... Eita, nós. Spike Helmet. Ai, eu não tinha usado isso aí ainda. Eu acho que eu vou brigar com eles. É tipo um... Sei lá o que que é que eles têm ali na mão jogando. Isso é uma bolinha de neve. Sei lá o que que é. Ah, nesse aqui eu consegui bater. Nice. Vamos bater aqui em cima dele. Já tirei metade da tinta, porque eu cheguei batendo. Então, já tirei metade da tinta desse. Vamos tentar aqui... Agora... Vamos ver se vai dar certo, porque eu estou... Eu estou muito ruim aqui nessas cartinhas. Eu ainda não peguei o jeito de todas. Dessa marretinha biônica, eu ainda não peguei o jeito. Vamos ver se eu pego o tempo. Ai, que difícil, gente. Essa cartinha... Ó, com isso aqui é bem mais fácil. Vocês viram? Com essa outra marretinha é bem mais fácil. Não, peraí que eu estou revoltado. Bloqueei na hora. Ele me tirou um de vida. Só tenho 49 de 50. O máximo de vida que eu posso ter nesse jogo. Vamos ver... Se agora o negócio vai dar certo. Vamos ver se eu acerto o tempo aqui, porque é difícil acertar esse tempo. Vamos ver... Aê, bom... Bom... Nice... Legal... E great! Consegui um great! Excellent! Ah, garoto! Consegui um excellent com a marretinha biônica. Marretinha do Chapolin colorado. Bacana. Difícil, hein? Consegui esse excelente. Com essa marretinha vermelha é bem difícil. Por enquanto, acho que a carta é mais difícil aí de você conseguir um excelente. Talvez as flores também, né? Ah... Era uma bolinha de papel. É, tinha que ser, né? O que tem a ver a neve aqui? O ambiente aqui é meio azulado. Meio... Parece mais frio, né? Eu acho que eu associei na hora com neve. Ah, legal! Achei o primeiro Toad da equipe. Dos seis Toads. De resgate. Green Rascal. Achei o primeiro Toad dos seis. Ah, eu acho que eu vou ter que achar todos os seis por aqui. Não tenho a mínima ideia. Bom, achei um membro. Da equipe de resgate. Eu preciso achar os outros membros. Dessa vez. Aqui debaixo da terra. No Underground. Legal! O jogo tá muito legal. Cada vez tô gostando mais desse jogo. Cada vez aparecem coisas novas. A gente apareceu agora... A gente aprendeu, aliás. O Battle Spin. Estão aparecendo inimigos novos. Tem agora o Morceguinho, que não tinha aparecido até então. Então tem muita coisa legal. Lembrando que eu não consegui nem a primeira grande estrela desse jogo. Eu acho que são seis grandes estrelas que tem nesse jogo. Pelo menos é isso que aparece. É seis. Talvez tenha uma sétima no final. Não sei. Mas eu não consegui nem a primeira. E pelo menos seis grandes estrelas de tinta tem pra eu pegar. Vamos lutar aqui agora contra o Morceguinho. Olha que bonitinho. A cara do Morceguinho. É muito bonitinho esse Morceguinho. Morceguinho. E aí se foi o segundo Toad do Esquadrão Verde de Resgate. Faltam mais quatro. Pelo jeito tá relativamente fácil aqui de encontrar esses Toads. Por enquanto, né? Ah, tem coraçãozinho ali. É legal que tudo é de papel. Mas tem uns papéis metalizados como papel alumínio. Que não é papel, né? O papel alumínio é alumínio mesmo. Não tem nada de papel. É puro alumínio. Não é puro, puro, puro. Mas é alumínio. Não tem nada de papel. É por causa do formato. Por ele ser muito fino. Então a gente chama de papel alumínio. E nós temos alguns papéis metalizados aqui. Como é o caso, por exemplo, desses coraçõezinhos. Entre outras coisas. Esse negocinho aqui. Essa paredinha. Vocês estão vendo que eu tô tentando pintar aqui. Perceberam que ela é também de um papel metalizado ou laminado? Perceberam isso? Olha só que legal. Então nós temos vários tipos de papel aqui. Cartolinas. Papel laminado, etc. São vários tipos de papéis aqui no Paper Mario. Ai, meu Deus do céu. Ai, mas não pega não. Sai pra lá, morceguinho. Eita, nós. Olha o que eu acho. Eita, nós. Quanto morceguinho aqui. Olha o que nós achamos. Uma passagem secreta. É legal essas passagens secretas que você encontra. Que você encontra várias moedas. Que se você sair da fase e voltar pra fase. Essas moedas estão aí de novo. Então, dinheiro não deve ser problema nesse jogo. Se você precisar, você vai perder um tempinho, claro. Entrando e saindo da fase. Mas se você precisar, você consegue muitas moedas no jogo. Dinheiro, então, não deve ser problema. Muito legal o jogo. Gostei muito da ideia. Como eu já falei pra vocês. O Paper Mario anterior do Nintendo Wii era excepcional. Espetacular. Pensa num jogo bom. Pensa num jogo bom, que é o Paper Mario. Se você tiver a oportunidade de jogar o Paper Mario do Nintendo Wii, jogue. Porque é um jogo muito bom. Aqui é diferente o jogo. É outro estilo de jogo. Não é parecido com o Paper Mario do Nintendo Wii. Você tinha vários ajudantes no Paper Mario do Nintendo Wii. Aqui você tem também, né? Você tem a latinha. Basicamente ela. No Paper Mario do Nintendo Wii você tinha vários ajudantes. Vamos meter marretado em todo mundo aqui. Marretadinha em você. Great. Esse foi pro saco, mas... Eita nóis. Ah, o ataque não alcança. Ah, olha só. Então o morceguinho, ele tem asas, né? Ele pode voar, mas não necessariamente... Ah, pra que serve o Spike aí? Pra que serve o Spike Helmet? Aquele capacetinho de... Com espinho. Pra inimigos como o morceguinho que te atacam por cima. Então você coloca o capacetinho... Ah, quando eu tiver que enfrentar vários morceguinhos é legal usar primeiro a carta do capacetinho. Porque se eles vierem te atacar por cima, você não leva dano, acredito eu. E eles levam dano. Então é importante usar aquele capacetinho verde com espinho contra inimigos como esse, inimigos que voam. Eu não tenho muitas cartas aqui, eu achei que eu ia precisar mais das cartas de martelo. Porque tinha aqueles inimigos também... Tinha o Jai Gai com o capacetinho de espinho, eu tava com medo deles. E aí eu comprei só cartas de martelo. E agora tem esses inimigos que eu preciso pegar no alto, que eu preciso de cartas que eu pule. Como as cartas do... Do... Sapatinho. Vivem e aprendendo, né? Você vai vendo uma tendência no jogo, você se adapta àquela tendência, a tendência muda e você se estrepa. Você tem que antever o que vai acontecer no jogo. Legal, jogo espetacular. Tô gostando demais do jogo. Já lembrando pra você que curte o trabalho do canal, já deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu gostei, já clica no joinha e não esqueça. Inscreva-se no canal Consoles e Jogos Brasil no YouTube ou CJBR. Lembrando que eu sou Léo ou Engileu ou Leonardo, pode me chamar da maneira que você quiser. Ativa o sininho aqui do canal, tem o sininho aí do lado do botão inscrever-se aí no celular. Clica no sininho pra você ser avisado quando tem vídeo novo. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Se você não ativar o sininho, você vai perder muita coisa legal, vai perder muita oportunidade. Então não esqueça de ativar o sininho. E compartilha o vídeo com seus amigos. Compartilha no Twitter, no Facebook. Não esqueça de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos pra apresentar o trabalho do canal pros seus amigos. É a coisa mais bacana que você pode fazer aqui, você que curte o trabalho do canal, gosta de um trabalho diferenciado, informativo. Não esqueça aí de ativar o sininho. E vamos continuar aqui, né, procurando as coisas do jogo. Eu gostei muito da ideia do martelo, de você ter essa... Esse martelo que você usa pra pintar as coisas... Você usa como tudo, né? Uma ferramenta, mas você usa pra pintar... Aí tá nóis! Eu acho que esses morceguinhos não me pegam, não. Eles vêm num outro plano, eles vêm num plano da frente. Eu acho que esses morceguinhos que passam voando é só pra te assustar. Eu acho que eles não te pegam. Então como eu estava dizendo, nós temos aqui um martelo que a gente... Que o martelo a princípio é uma ferramenta. Pra que serve o martelo? Serve pra pregar, por exemplo. Você pregar prego, serve pra você desamassar coisas. Pra você encaixar estruturas. No passado, estruturas de madeiras eram feitas por encaixe. Você tem, por exemplo, estruturas gigantescas. Todas feitas de madeira. No Japão, por exemplo. E essas estruturas não tem um único prego. Você vê lá uma estrutura, uma casa. Quase que um castelo gigantesco lá, feito totalmente de madeira. E a estrutura não tem um único prego. É tudo por encaixe. Então pra essas estruturas de encaixe, você costumava usar o martelo. Porque o encaixe ali era bem... Era um encaixe bem preciso, relativamente preciso. Você tinha que bater ali com o martelo pra fixar bem o encaixe. Vamos dar um porra... Nossa, excelente. Eu devia ter usado esse marretão primeiro aí pra já fazer esse excelente e já jogar ele pra fora. Mas... Vivendo e aprendendo. A gente vai vivendo e aprendendo aqui no jogo. Sempre aprendendo. Vocês estão percebendo que eu não tenho mais tinta amarela. Eu estou aqui no underground e tinta amarela aqui é muito difícil achar. As coisas que tem aqui estão mais na coloração azul. Olha só que a minha tinta azul tá no máximo. Eu tenho o máximo de tinta azul. Olha só. Achei tinta azul aqui. Tinta amarela, aparentemente, aqui embaixo é a coisa mais rara. Tinta vermelha a gente ainda acha. Mas tinta amarela é a coisa mais rara que tem aqui embaixo. Defendi. Legal. Bloque. Eita, nós. Apareceram dois aí pra eu enfrentar. Então, o mesmo esquema de sempre. Vocês não estão vendo, mas eu estou aqui com o Gamepad escolhendo as cartas. Eu escolho a carta, pinto a carta, jogo as cartas pra cima aqui no Gamepad. Quando eu jogo com o dedo pra cima, olha só. Aparece a carta lá em cima. Olha a minha marretinha só azul. Tá vendo a primeira carta só azul? Por que aquela primeira carta só tá azul? Porque eu não tenho tinta amarela. Eu não consigo pintar a carta completamente. Pra essa carta aí, eu preciso da tinta azul e da tinta amarela. E acho que um pouquinho de vermelho também. E eu não tenho a tinta amarela. Então, a carta fica meio pintada. Porque eu não tenho toda a tinta. Isso é fácil de resolver. É só você usar o cogumelo verde. Você tem cogumelo verde e cogumelo vermelho. Carta de cogumelo verde e carta de cogumelo vermelho. Então, se você precisar mesmo, você usa a carta de cogumelo verde que você enche ali a tua tinta. Ah, quando ele tá escondidinho assim, não adianta bater por cima. Olha que vacilo. Cada hora a gente aprende uma coisa nova nesse jogo. Vocês perceberam? Cada hora a gente aprende uma coisa nova nesse jogo. Então, quando esse bichinho se esconde no casco... Esse bichinho azul aí que eu esqueci o nome dele agora. Quando ele se esconde no casco, não adianta você bater por cima. Quando ele tá fora assim do casco, quando ele tá aparente... Porque ele não fica do lado de fora do casco. Mas quando ele tá aparente no casco, você pode até bater por cima. Olha lá. Mas quando ele se esconde no casco, não adianta bater por cima. Você tem que bater pela frente pra jogar ele pra longe. É isso que você tem que fazer. Bom, agora eu tenho um bichinho aí no chão. Um bichinho voador. Tem esses dois bichinhos que eu tenho a atacar eles dois de forma diferente. Um ataque que acerta um, não necessariamente acerta outro. E vice-versa. Um ataque que acerta o outro, não necessariamente acerta um. E olha só aqui a carta do cogumelo verde que eu falei pra vocês. Enchendo lá toda a minha tinta amarela. Agora eu posso pintar uma carta completamente porradão. Como o morceguinho voa, esse porradão não acertou ele. Se tivessem inimigos no chão, atrás desse primeiro inimigo que tava aí, do casquinho. Eu teria batido no primeiro inimigo, naquele do casquinho. Ele teria acertado os outros atrás. Como que tava atrás, tava voando, não acertou. Então tenho que usar duas cartas no mínimo, de qualquer jeito. Porque uma só não resolveria aqui. A gente tem que tentar usar isso sempre que for possível. Sempre usar os seus inimigos a seu favor. Vamos ver se eu consigo tacar aqui. Uma bolinha de gelo. Good. Good. Nice. Great. Ah, não pega. Olha só porque eu fiz um excelente. É muito difícil fazer excelente com a flor de gelo, com a ice flower. Bom, o sapatinho vai acertar porque eu pulo. Ah, bom. Vão vivendo e aprendendo. Esse Mario também é um nó cego. Nem pra ele jogar o poderzinho um pouco mais pra cima. Ele é muito nó cego. Olha só. O esquadrão lá em cima tem o líder e dois. Toads verdes. Eu preciso encontrar mais quatro Toads verdes. Porque são seis Toads verdes. Então vocês estão vendo que você vai aprendendo coisa o tempo todo nesse jogo. É um jogo muito bom, mas muito bom mesmo. Apesar de se criticar muito a Nintendo. E eu já critiquei muito a Nintendo e continuo criticando em muitas coisas. Mas a Nintendo tem esse aspecto muito bacana, né? É um videogame. Eu gosto de videogame, né? Eu sou um cara adulto. Gosto de videogame. Gosto de Playstation 4, Xbox One. Gosto da Nintendo Wii U, etc. Gosto muito da Nintendo. Mas tem gente que se preocupa. Um pai que tem um filho se preocupa de deixar um Xbox One ou um Playstation 4. Tu acha que não precisa ter tanta preocupação com o videogame. Você tem que ter alguma preocupação com o jogo. É como... Eu até brinco, né? Você pode ter um aparelho de DVD ou de Blu-ray na sua casa. Você não vai deixar qualquer filme pro seu filho assistir, vai? Você tem um filme adulto, por exemplo. Aqueles bem adultos mesmo que vocês sabem do que eu tô falando. Você não vai deixar pro seu filho assistir, vai? Então o problema não é o aparelho de DVD ou o aparelho de Blu-ray. O problema são alguns filmes. Mesma coisa. Não tem problema o Playstation 4 nem o Xbox One. Alguns jogos não são adequados pra criança. Então, você escolhendo bem os jogos. Tói, esse aqui você quer... É um pai? Esses são os meus jogos. Esse aqui são os seus jogos, filho. Acabou. Ele tem que saber isso. Isso é educação, né? Tem pai que acha que educar não. Todo mundo tem que ter liberdade. Meu filho tem que ter liberdade pra fazer o que ele quiser. A liberdade vem com responsabilidade, vem com consciência também. Uma criança não tem responsabilidade sobretudo. Tem menos conhecimento, em média, que um adulto. É claro. Não sabe tudo. Passou por menos coisas. Não entende direito as implicações das ações dele. Então a gente toma decisão pelas crianças, né? A gente como pai... Eu não sou pai, tá? Eu ainda não sou pai, espero até um dia ser, mas eu ainda não sou pai. Então o pai, ele toma decisões pelo bem da criança. Então tem que educar, né? Isso pode, isso não pode. É você que faz as regras. Então você como pai ou como mãe, você tem os seus jogos. Esses são os jogos seu filho. Pronto. Tá aqui filho, filho. Esse aqui são os seus jogos. Acabou. Uma vantagem do Nintendo, dos consoles da Nintendo, é que você não precisa ter tanta preocupação com o jogo. E você tem jogos muito bons, assim. Apesar de ser um jogo muito legal pra adulto, eu estou adorando esse jogo. Estou realmente adorando demais esse jogo. Mas esse jogo pra crianças e adolescentes, por essa questão de toda essa ambientação, por causa dos puzzles que você tem que resolver, é um jogo muito bom. É aquele jogo, assim, como eu falo, é um jogo que faria eu comprar o videogame pro meu filho, por exemplo. É aquele jogo que fala, nossa, eu quero que meu filho jogue esse jogo. Iria lá e compraria o videogame, tô filho, joga esse jogo aí. Que é um jogo que faz bem, tá? Tem jogos que são só entretenimento e a gente compra pra isso também. Não é tudo que tem que ser educativo ou lúdico. Se for, se for algo que traga entretenimento e eu não alcanço essa caixinha, ai meu Deus. Se for algo que traga entretenimento, traga diversão e ensinamento, educação ao mesmo tempo, ótimo. Mas tem coisas que a gente faz só por diversão e acabou, é importante a gente se divertir. Esse é um jogo onde você se diverte e é um jogo bom. É um jogo educativo, é um jogo que desenvolve. Apesar de não aparecer explicitamente o jogo educativo, mas é um jogo que desenvolve bem o seu cérebro. Um jogo bem legal, recomendo demais esse jogo. Essa marretinha aqui é aquela que bate por cima. Como ele tá aparente, eu posso usar essa marretinha, olha lá. Excelente, provavelmente vou derrotar ele agora. Acabou. Se ele estivesse se escondido no casco, eu não poderia usar essa marretinha. Não poderia usar essa marreta que bate por cima. Eu teria que usar aquela marretinha que bate pelo lado. Então você tem que conhecer os inimigos e você tem que conhecer as suas armas também. Conhecer as suas cartas de ataque, pra você ir bem. Eu tenho que chegar ali em cima de alguma maneira? Mas por aqui não vai dar não. Subindo na... Eita nóis! A gangue Shy Guy ali embaixo. Eita nóis! Tem um Toad verdinho ali também, vocês viram? Já salvar o jogo? Porque vai que acontece alguma coisa. Olha só! Aqui eu posso puxar. Tem um adesivinho aqui, o adesivinho prendendo o Toad. O Toad verdinho aí, o Toad da equipe de resgate. Legal! Muito legal! Pronto, tirei o adesivinho, libertei o Toad. Muito obrigado, parceiro! Obrigado nada, me ajuda aí, filho. Você não tá me ajudando em nada. Eu preciso de vocês aí. Não sei pra que ainda direito. Mas sempre que tem equipe de resgate, eu preciso deles. Eu não consegui usar nenhuma equipe de resgate. Porque eu ainda não completei a equipe de resgate roxa. E ainda não completei essa equipe de resgate verde. Portanto, eu não consegui usar ainda nenhuma equipe de resgate. E eu preciso usar isso aqui de alguma maneira. Pra eu poder chegar ali do outro lado. Tem alguma maneira pra usar isso aqui. Que eu ainda não descobri. Mas se Deus quiser, eu irei descobrir. Nossa, eu tô com... Perdi 11 de vida. Eu tenho que ir lá lutar com a galera agora pra salvar o... Ah! Usei um negócio ali, tipo, como uma gangorra. Eu trouxe o Tojo pra cá. Ai, que legal! Ou seja, equinocego. Olha só, vivendo e aprendendo. Toda hora você aprende uma coisa nova nesse jogo. Como eu não prestei atenção... Bom, não é que eu não prestei atenção. E nenhuma vez, até agora, tinha acontecido isso com uma dessas rampinhas. Toma, Marretada! Excelente! Eu não preciso lutar com nenhum. Xai, Gaia. Se eu soubesse disso, eu não precisava lutar com nenhum. É só eu pisar aqui na hora certa. Na hora que o Toad estiver passando ali na... Ah, e olha só. Tá quebrada ali onde segura a rampa. Ah, mas aí você tinha que prestar muito atenção. Tá muito atento e tá com o cérebro muito ativo pra tá pensando em tudo, hein? Pra você conseguir fazer isso. Olha que legal! Que jogo espetacular, não? Ah, eles vão vir atrás de mim? Eles... Ah, atrás de mim não. Eles estão vindo atrás do Toad Verde. Ou seja, eu tenho que lutar com todos, mas... Ah, peraí que eu vou tentar fazer uma coisa. Então eu devia ter salvo o Toad Verde primeiro. Porque eu acho que eu vou conseguir... Vamos ver se vai dar certo aqui o que eu tô pensando. Pra derrotar todos eles de uma vez só. Vamos ver se vai dar certo. Tô com uma ideia aqui que eu acho que vai funcionar. Deixei as botinhas ali de segurança caso não funcione. Mas talvez eu precise usar uma carta só. Vamos ver se ele vai lá e bate no... No Shy Guy. Ah, garoto! Derrotei todos com uma carta só. Tá vendo? Tem que saber usar bem as suas cartas. Tem que conhecer bem os seus inimigos. Porque às vezes você usa uma carta contra todos os inimigos. E às vezes você usa um inimigo contra todos os seus inimigos. Bacana, né? Bom, gente. Mas basicamente... Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Achei aqui o quarto. Toad. Preciso achar mais alguns aí do esquadrão de resgate. Verde. Basicamente, como eu disse, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. Não esqueça. Clica no joinha aí. Você que gosta de um trabalho diferenciado e informativo. Apoie esse tipo de trabalho. Clique no like aí. Não esqueça. Deixe seu joinha e deixe seu comentário. Gosto muito de ler os comentários. Diz aí o que você tá achando aqui do trabalho do canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.